Na área central de Pato Branco, por volta das 17 horas na rua Guarani, este Corsa Classic acabou colidindo com uma motocicleta. Quando nossa equipe chegou, a moto envolvida no acidente já havia deixado o local. O SAMU foi acionado e atendeu ao motociclista que sofreu alguns ferimentos. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. As demais pessoas envolvidas no acidente não se feriram.